Quando você participou do Big Brother, se a Globo pagava o participante só de entrar pro Big Brother e ficar pelo tempo que ele fica, parece que hoje é assim, né? Sim, você ganha por mês, são seis meses de contrato, aí você tem um fixo, e aí por semana você ganha um extra, que você vai ficando na casa. Mas é, gente, é bem pouco mesmo. É pouco? Sem pau? Imagina, eu ganho um salário mínimo por mês. Ah, vai? Era tipo isso, era vergonhoso. É mesmo? É. Eu achei que era mó grana. Não, não é mó grana, não. E aí você vai ganhando adicional, mas é um adicionalzinho assim pequeno. Mas eu acho que agora deve ser alto, né? Por causa da visibilidade e tudo. Ah, mas sempre teve visibilidade. Oito também. Justamente pela visibilidade, você vai ganhar mais fora. E toda emissora é assim, na verdade. Salário grande é aquele bacanão. Mas era salário por mês ou por semana? Eu não entendi. Não, você tem um salário mensal, né? De contrato de seis meses com a Globo. Então, mas era dois pau? Era tipo isso, né? Porque era setecentos e poucos reais, que era o salário mínimo. Você tá zoando? Era um salário mínimo. Cara, caiu todo o meu lamburro pelo Big Brother. Só que você sai de lá e você ganha muito em publicidade. Não, com certeza. Com certeza. Pô, falam que essa Juliette que tá agora lá, ela fechou contrato de mais de um milhão com cosmético. Então, você ganha muito bem. E aí, vale muito a pena. Eles sabem disso. Que aquela exposição, ela vai te dar muitos contratos, né? É que nem também grana de paniquete também não é muito, né? Não, paniquete era ridículo. Era a mesma coisa. E era por mês ou era por caixete? Não, era... Quando eu entrei, eles decidiram fazer contrato, porque a Bolina saiu pra Fazenda, que eles pagavam semanal. Aí, quando... Assim, um mês depois, a gente fez um contrato e ganhava super pouco. Teve uma época que eu acho que era 300 ou 400 reais por programa, não era? Era. Dava 2 mil por mês. Só que eu ganhava nos merchan que eu fazia. Aí, o merchan eu pagava bem. Mas não era todo mundo que fazia. Como eu... Eu sabia falar coisa feia, né? Mas, assim, é que tinha algumas meninas que não lidavam muito bem com o texto. É, o lance não é só saber falar, é dar a intonação certa. É, saber, exatamente. E aí, o pessoal gostava de fazer os merchan comigo, porque eu pegava bem os textos, né? Telepronter. Mas é legal a gente falar isso, porque a galera acha que só por estar na televisão, já tá rico. Não, você tem que batalhar muito. Eu fazia muita presença VIP, aí eu ganhava bem. Presença VIP é uma grana fácil, não é? Nossa! Tipo, você tem que ir lá e ficar lá. Fica duas horas na festa. Andando. Só que eram uns lugares muito estranhos. Tipo o quê? Tipo, Acre eu descobri que existe. O quê? No Acre. Ah, no Acre. Mas o quê? Uma festa? Vai, festa do branco no Acre. Presença da Jaque Cury. Aí ia lá na festa. Aí você viajava, sei lá, 10 horas? Com assessor. É. Chegava lá na festa, que nunca era numa capital. Você descia no aeroporto. Ainda tinha que pegar van? Pegava. Nossa! Às vezes ia, tipo, eu, Vesgo. Às vezes é fazendeiro, né? Essas coisas... Eram essas casas noturnas de uns lugares muito, muito longe. Cara. No Brasil inteiro. E assim eu conheci o Brasil. É. Aí eles pagavam uma boa grana pra você ficar lá uma, duas horas na festa, fazia foto com a galera. Às vezes você chegava mais cedo, ia na rádio divulgar a festa. Entendi. Então, e eu fazia umas três, quatro por semana. Ah, é? É, fazia bastante. Pô, presença da Jaque Cury. Peguei uma época auge, assim, do pânico. Inauguração de loja. Loja, assim, vai fitness. Vai ter um lançamento de uma coleção. Ia lá, fazia um desfile, ficava na loja.